É como se fosse o primeiro dia de aula. Alguns velhos conhecidos recebem os novos colegas. Todos sorridentes se encontram e iniciam um novo ciclo. Entre todos os presentes, o mais famoso, Renato Portaluppi. Nossos torcedores sofreram muito. Chega de fazer nossos torcedores sofrerem. Vamos voltar àqueles bons tempos, de títulos, a entrega, mais do que nunca, no dia a dia, para que a gente possa chegar no campo e vocês possam desempenhar o trabalho de vocês e fazer com que os nossos torcedores possam voltar para casa orgulhosos. O presidente Alberto Guerra reforçou o discurso. A queda para a Série B e tudo o que envolveu a campanha de 2021 segue como assunto na Arena. Uma reconstrução. O Grêmio vive um outro momento e não tem muito para onde correr. Os números estão ali. Eu posso dizer que o CEO já está escolhido. Não foi ainda anunciado em função, porque agora estamos entabulando o contrato. A reabertura dos trabalhos contou com algumas caras novas. Reinaldo, Bruno Uvini e Everton Galdino recém-anunciados. O capitão e ídolo Pedro Jeromel também estava presente, assim como o Diego Souza e Kahneman, que vão permanecer no Grêmio em 2023. O Walter Kahneman, que se mostrou um excelente jogador, um excelente gremista também, porque soube entender a situação do clube e chegamos num termo que ficou bom para os dois lados. O retorno do Grêmio está dividido em duas partes. A que começa agora e vai até o dia 22 deste mês. E a outra, que inicia no ano que vem. Entre o Natal e o Ano Novo, todos vão ser liberados. Depois das festas de fim de ano, lá no dia 3 de janeiro, acontece a reapresentação definitiva. Dia 17 do mesmo mês, tem o primeiro jogo da temporada e que já vale um título. O Grêmio vai receber o São Luís de Ijuí, aqui na Arena, na decisão da Recopa Gaúcha. Em 2023, o Tricolor ainda vai disputar o Gauchão, com a possibilidade de uma sexta conquista consecutiva. Além do estadual, tem a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.